Gente, vamos contar essa história absurda, aconteceu ali no Texas, Estados Unidos, né? A história de um homem de 31 anos que matou o cachorro da esposa. A gente vai contar essa história agora, né? A polícia foi chamada a um local por uma denúncia de maus tratos e violência doméstica, né? E quando a polícia chegou até o local, a primeira cena de impacto foi esse cachorro lindo aqui, Lulu, caído no chão em muito sangue, né? Quando ele entrou na casa, a mulher estava chorando e assim que os policiais entraram, ela contou o que aconteceu, né? E ela explicou que ela já percebia que o homem sentia muitos ciúmes do cachorro, né? Que ela era muito companheira do cachorro, né? E ele vinha reclamando do cachorro. Ah, esse cachorro, você só vive grudada com esse cachorro, você não larga desse cachorro, né? E ele estava demonstrando ali uma irritação com o cachorro há algum tempo. Mas até então ela pensava, pô, é frescura, é chatice. Ah, esse cara tá enchendo, mas ela só achava que era reclamação, né? E eu acredito que muita gente também acharia isso. O problema é que essas reclamações foram aumentando. Até o dia que, no meio de uma briga, ele pegou o cachorro pelas patas traseiras, pegou a cabeça do cachorro e bateu várias e várias vezes na casinha, né? O cachorro chegou a ser levado para o veterinário, tá gente? Mas não resistiu e veio a óbito, né? E quando a polícia foi chamada, falou também que ele tentou apagar as imagens, né? Depois desse crime absurdo, né? O próprio policial falou que ficou chocado e ainda falou que torce para ele ficar bastante tempo na cadeia, né? Diferente daqui, que a gente vê cenas de violência contra animais todos os dias e muitas das vezes aqui no Brasil a pessoa não fica nem um minuto preso. Tudo indica que ele vai ficar um bom tempo preso aí depois dessa violência absurda, né? Absurda, né? A dona do cachorro fala que ele era um cachorro tranquilo, super dócil, né? Que já estava com ele há um tempo. E o marido, que já vinha demonstrando ciúmes, né? Começou a aumentar esse nível de ciúmes e começou a implicar muito com o cachorro, né? Ele sempre achava um... Toda vez que ele e a mulher começavam a discutir, ele meio que direcionava a raiva dele para o cachorro, né? Ah, de novo com esse cachorro no colo, de novo fazendo carinho nesse cachorro, né? E aí nesse ataque de fúria inexplicável, quem sobrou para o cachorro, que é um ser totalmente indefeso, né? E morreu dessa forma violenta, né? Agora a gente torce para ele ficar bastante, bastante preso aí, né? Infelizmente o cachorro não teve como se defender e também não sobreviveu, né? Morreu assim que chegou no veterinário.